Diretamente do Federal District Não véi, tô do saco cheio, puso Tô bolado, fio, tô bolado Cansei, meu coração já não aguenta mais Essa porra dessa Frendzone aí Tô do saco cheio Frendzone, Frendzone Faço tudo pra ela E ela some Frendzone, Frendzone Faço tudo pra ela Vem outro e come Frendzone, Frendzone Faço tudo pra ela E ela some Frendzone, Frendzone Faço tudo pra ela Vem outro e come Vem tão apaixonado Que ela quer que eu faça Eu faço o que ela quer Que eu pago, eu pago Eu tô bolado Mas não mais que o baseado Que eu trouxe pra salvar E ela tava com outro aliado Não, beleza, então eu vou Vou linkar, então eu já volto Sei lá Desculpa, atrapalha aí Foi mal, falou, fui, tchau Se você tá procurando Alguém pra salvar Hoje meu preço é mais tarde Mais transar Ela me liga em plena madrugada Eu sou o pau certo Ele e a pessoa errada Gata Que porra de Frendzone Já nem sabe mais Meu nome só me chama de amigo Migo, 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 Migo Qualquer coisa é pra ela mandar um minuto Se não for rolar, pelo menos me ilude Me faço de difícil, mas espero ela ligar Meus becs dão brisa que nem o Temer consegue roubar Ela quer um drinkzinho, eu quero que ela sente em mim Puso o bolo no fininho pro bom te chapar Para que raba, opa, vingar de um leve rola Baby, eu sou seu Harry, porra, deixa eu te comer, carai Fredzone, Fredzone Faço tudo pra ela, e ela sou minha emprendizone Fredzone, faço tudo pra ela, vem outra e come Fredzone, Fredzone, faço tudo pra ela, e ela sou minha emprendizone Fredzone, faço tudo pra ela, vem outra e come Lá fala que a Carol é linda e que um dia ainda vai escolher a minha namorada Não aguento ouvir mais do Bruno que vocês transaram na noite passada Disse que ia lá em casa pra ver um filme Eu ouci pra jogar uno, fiquei feliz pra caralho Comprei cinco pizza e quando eu vi ela levou o Bruno Ei, pau no cu do Bruno, ei, pau no cu do Bruno, ei Ela fala que tu é brocha e dessa parada eu sei Pau no cu do Bruno, ei, pau no cu do Bruno, ei Garota ainda te como e vão me chamar de rei Iê, pulso, pisa menos, pulzão É o Federal District, porra